Estou aqui conversando com o Cafeota, estava conversando com ele que faz três dias que eu estou observando ele nos bastidores Sempre muito sério, mais contido, a galera sempre muito mais solta, ele sempre mais na dele, mais reservado Daí no palco você vê uma outra pessoa muito alegre, fazendo bastante brincadeira a todo momento E eu fiquei realmente curiosa para conhecer a pessoa realmente que está atrás do palco, o bastidor Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso Eu não me vejo uma pessoa muito resetada, achei engraçado mesmo você falar Eu acho que eu estou numa busca de não fazer um personagem, ser eu mesmo Na verdade aquilo lá sou eu, as pessoas vêm no palco sou totalmente eu Talvez uma caricatura do que eu me vejo, mas sou eu Eu costumo viajar muito sozinho, não só trabalho mas viagens de lazer, férias, eu viajo muito sozinho E eu sou filho único, eu acho que eu me acostumei a ficar muito tempo sozinho Quando você fica sozinho você fica com você mesmo, realmente né Então eu acho que é isso, eu fico meio me escutando, adoro observar e entender como as dinâmicas de cada companhia né Eu adoro, eu vejo todo mundo antes de entrar no ônibus, eu fico sacando quem que é o mais introvertido, o menos introvertido, o palhaço da turma, o músico Eu gosto de ficar vendo essas coisinhas né, acho que eu gosto de observar mesmo Eu gosto muito de falar pouco, isso em cena também aparece, eu quase não falo E acho que é porque meu pai falava muita bobagem, eu ficava morrendo de vergonha Então eu aprendi que boca fechada não entra a mosca E você disse que você sempre viveu sozinho por ser filho único Como é que é passar todos esses dias acordando junto, fazendo tudo junto com essa galera? É uma delícia, mas tem um lance que é o quarto né Como eu estou viajando sozinho, eu fico num quarto sozinho Então quando dá vontade de tudo, já deu Eu tomo um café juntos, já conversando, não sei o que Até já gente, eu vou pro meu quarto e lá eu estou sozinho mesmo né Então tem um escape aí né, tem uma ilha de segurança e conforto aí Mas é uma delícia, ainda mais porque a turma é demais Eu tenho outros amigos viajando em outros roteiros E eu perguntei como é que é o ônibus de vocês Porque o nosso é uma festa, todo dia tem música ao vivo, então DJ A galera, todo mundo felizão E eu já estou sofrendo por hoje, na verdade amanhã de manhã que a gente vai embora Mas hoje a noite já vai ser meio despedida assim Aquele clima em acampamento de adolescente, sabe? Pô, vira família né Mas é gostoso Eu gosto, eu gosto da companhia Eu também gosto de ficar sozinho E alguns momentos Obrigada Pra você